Se tem uma coisa que a Nintendo faz como ninguém, é encontrar oportunidades de mercado. Ela não tem medo de arriscar, porque se ela acerta, ela domina aquele mercado e ninguém mais alcança. Foi assim com o Wii, por exemplo, na sétima geração de videogames. E no vídeo de hoje eu vou contar uma história exatamente assim. Um Adion diferente de tudo que existia na época. Mas, que infelizmente ficou só aqui no Japão. O Satellaview, pra Super Famicom. Vamos saber como foi a sua história. Os jogos mais interessantes. Vou mostrar detalhes de como ele é. O que será que vinha junto com o Satellaview. E claro, vamos botar pra funcionar esse Satellaview hoje. Então, bora! A história do Satellaview começa em 1992. Com outro videogame de uma empresa bem famosa no mundo dos arcades. O OOO da Taito. Eu já fiz vídeo sobre esse aparelho no canal. E eu vou deixar nos cards, caso você ainda não tenha visto, beleza? Mas saiba que esse videogame nunca chegou comercialmente ao mercado. E ficou só na fase de protótipo. A Taito queria fazer um videogame sem mídia. Os jogos viriam por download direto do videogame. E, por problemas técnicos, o projeto foi engavetado. Olha só, hein? Nós estamos falando do final dos anos 80. Mas a Nintendo percebeu que havia uma ideia interessante. E potencial ali também. Passado alguns anos, em 1995, o Satellaview chegou ao mercado japonês. Em parceria com a própria OOOO. Que é uma transmissora de TV aqui do Japão. E o nome já dá a dica que é um Adion. Um acessório que deu ao Super Famicom a capacidade de estar online via satélite. É basicamente um modem. Só que feito sob medida para ele. E vou frisar. Ele não utiliza internet. E sim, um sinal via satélite. E eu vou explicar melhor para vocês. Olha só que ideia interessante. O Satellaview pegou carona na transmissão do sinal de satélite. Para fazer download dos jogos direto para o Super Famicom. Ou seja, durante a transmissão de um programa de televisão. Eram transmitidos também os jogos para todo mundo que tivesse um Satellaview em casa. E no Japão, nessa época, a TV via satélite já era algo comum. Se a Nintendo domina esse mercado. Não teria nem concorrência. E ainda tinha a vantagem da base instalada do Super Famicom. Que vendeu muito bem no Japão. Além de tudo isso, ainda estenderia a vida útil do Super Famicom por mais alguns anos. E de fato, o serviço do Satellaview funcionou até meados de 2002. Acredite! Quase 7 anos de vida. Aí você vai me perguntar. E Sui, tem alguma coisa de errada que não está certa nessa história, não é mesmo? Porque tinha tudo para dar certo. Mas pouca gente ouviu falar do Satellaview. E se você pensa assim, você está certo. A ideia era interessante. Mas não deu tão certo quando a Nintendo gostaria. Principalmente porque nunca saiu do Japão. Isso aí já limitou bastante o alcance do Satellaview. Segundo, era 1995. Não havia internet como conhecemos hoje. Ela ainda estava engatinhando. E esse sistema que a Nintendo propôs de usar. Era algo próprio. E que ninguém havia tentado antes. Pelo menos, não na escala que ela queria fazer. Ou da forma que ela queria fazer. Na teoria, é como se a Nintendo tivesse seu próprio canal de televisão. Que transmitiu jogos diretamente para a casa das pessoas. Mas e Sui? Me diga aí. Como é que funcionava essa bagaça? É aí que começam os problemas da Nintendo. Ter um setup completo para o Satellaview funcionar não era pouca coisa. E o acumulado de tudo custava uma nota preta. Olha só, anota aí. Primeiro, você tinha que ter um Satellaview. Mais um cartucho de interface BSX. E um cartucho de memória RAM de 8 megabits. Isso tudo custava 150 dólares. O receptor de sinal BSX custava cerca de 300 dólares. Se você fosse comprar. Ou 50 dólares por mês. Durante 6 meses no esquema comodato. Uma espécie de aluguel que no final do contrato o aparelho passava a ser seu. Só aí foram 450 dólares. E ainda tinha que pagar pela assinatura do serviço. Isso assumindo que você já tivesse o Super Famicom. E uma antena receptora de sinal via satélite instalada na sua casa. E por incrível que pareça, apesar do alto custo. O Satellaview em 1997 chegou a estar instalado em mais de 116 mil residências. De acordo com relatórios da WoWo. Agora há pouco, eu disse que na teoria era como se a Nintendo tivesse seu próprio canal de televisão. E como funciona um canal de televisão? Bom, um canal de televisão tem uma grade de programação, não é mesmo? Cada hora do dia tem um programa diferente passando. Então, por exemplo, se tem um programa que só passa as 4 horas da tarde de quinta-feira e você não viu, perdeu o Playboy. E isso era um grande problema para a Nintendo. Já que pela tecnologia que ela estava usando, era exatamente assim que os jogos eram distribuídos. Em episódios. Como um programa de televisão. Mas, por que em episódios? Porque os arquivos dos jogos transmitidos tinham que ser pequenos. Tanto pela velocidade de transmissão via satélite, que era super lenta. Quanto pelo espaço no cartucho de memória RAM, que o jogo era armazenado. Eram apenas 8 megabits. E quando ficava cheio, ou você apagava alguma coisa, ou comprava outro cartucho de memória. Que implicava em gastar mais grana, né? Nem preciso dizer que as pessoas preferiam apagar o que estava no cartucho. E esse é um dos motivos que você raramente ouve falar alguma coisa do Satellavill. Se você perdesse uma transmissão, ou apagasse um jogo do cartão de memória. Muito provavelmente, esse jogo estaria perdido para sempre. Vamos imaginar então. Um jogo de 4 episódios, por exemplo. E que você pegou os episódios 1 e 2. Mas perdeu o terceiro, porque naquele dia da transmissão, você estava com dor de barriga, sei lá. Aí você olha a grade de programação, e percebe que aquele terceiro episódio não será mais transmitido tão cedo. Ou nunca mais. Aí você fica na mão, com o jogo incompleto. Mesmo tendo todos os equipamentos, assinando o serviço e pagando em dia a mensalidade. Por conta disso, o repertório do Satellavill estava abarrotado de minigames e revistas interativas. E pouquíssimos jogos que justificassem o alto investimento. E também a paciência por parte dos usuários. Mas se você parar para pensar. Caramba, era caro. Complicado de usar. E não tinha jogo bom. Como é que esse serviço durou de 1995 até meados de 2002? E, peraí, calma. Ninguém falou que não tinha jogo bom. E vamos falar deles. Eu não tive acesso aos contratos entre Nintendo e WoW, evidentemente. Mas, conhecendo a Nintendo, o serviço durou enquanto durou o contrato. Toda a infraestrutura do serviço era por conta da WoW, que sempre foi uma transmissora de TV muito antes do contrato com a Nintendo. E a Nintendo cabia produzir o conteúdo e o Satellavill em si. Mas, com o custo operacional relativamente baixo em ambas as partes. Mesmo sem ter um grande sucesso, o serviço se manteve até onde foi viável. E as pessoas tinham interesse nele. E durou bastante. Considere que 1994 foi o ano que o primeiro Playstation foi lançado. E que, 2001, foi o ano que o Playstation 2 chegou no mercado. A paixão dos fãs da Nintendo realmente não é pouca coisa. E manteve o Satellavill vivo por todo esse tempo. Mas, e os jogos e sui? O que tinha de bom, afinal? Uma das vantagens que o Satellavill oferecia, era a possibilidade de adicionar vozes, narrações, com dubladores famosos. Algumas dicas e até músicas durante a transmissão dos jogos. E isso realmente deve ter sido muito legal de presenciar. Uma pena, que quando o serviço do Satellavill foi encerrado, essa experiência de transmissão ao vivo também se perdeu pra sempre. E por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, os jogos do Satellavill também não foram juntos pro limbo da história. Bem, alguns até foram de fato. Mas muitos foram recuperados dos cartuchos de memória. E adaptados pelos fãs pra rodar em emuladores. Teve até um que virou cartucho e foi vendido em edição limitada. E já vou falar dele. E hoje, graças aos Everdrives, também é possível rodar jogos de Satellavill. Quase todos tão perfeitos quanto no Super Famicom. Ou Super Nintendo. E digo quase perfeitos, porque os jogos que tinham a música vindo pela transmissão, ou que tinham qualquer funcionalidade online, não funcionam mais. Ou até funcionam, mas sem essas duas coisas que eu falei. E incluso nessa lista dos quase perfeitos, está a própria interface do Satellavill. Que era bem maneira, com um visual parecido com o jogo Earthbound. Era uma cidade com vários edifícios e instalações. E cada uma que você entrava com seu personagem, que podia ser menino ou menina, levava a um jogo diferente. Mas agora a cidade ainda está lá. Mas os edifícios levam a lugar nenhum. Muito triste, eu sei. E os jogos? Foram lançados mais de 100 títulos. Entre jogos, minigames e revistas para o Satellavill. E nesse vídeo, eu vou falar sobre cada um deles com detalhes minuciosos. Não, mentira. Como que eu vou fazer tudo isso? Até porque tem muito que não vale nem a pena a gente citar, né? Vou falar sobre os jogos que eu pessoalmente achei mais legais e interessantes. Então, bora! BSF0 Grand Prix 1 e 2. Em 1997, a Nintendo finalmente lançou uma sequência para o aclamado F-Zero. E foi lançar logo para o Satellavill. E por isso, talvez, você nunca tenha ouvido falar dele. É uma sequência direta do jogo original. Tem pistas novas, novos gráficos. O caminho Blue Falcon passou a se chamar Blue Thunder. E fora isso, é exatamente o mesmo jogo. Enquanto o serviço do Satellavill estava ativo, chegou a sair uma versão de BFF0 Grand Prix 2 com narração durante as corridas. E uma trilha sonora diferente. Mas, infelizmente, essa versão do jogo se perdeu no limbo quando o serviço foi encerrado. Radical Dreamers. Esse jogo foi produzido pela Square e é o spin-off de Chrono Trigger. Mas, não se anima muito não. Porque ele não é um RPG. E sim, uma novela visual baseada em texto. É uma história que se passa entre os eventos do Chrono Trigger e do Chrono Cross. Mas, com o mínimo de gráfico possível. E muito, mas muito texto. Felizmente, os fãs já traduziram esse jogo em vários idiomas. Inclusive, para o português. Então, se você é muito fã de Chrono Trigger, tá aí, Radical Dreamers. Chrono Trigger Jet Bike Special. O quê? Outro jogo de Chrono Trigger? Esse Satellavill era incrível, não é mesmo? Mas, não se anima muito não. Que o jogo não é bom também, não. Só coloquei esse jogo na lista, para ver a sua expressão de espanto. Dentro de Chrono Trigger, tem um minigame de corrida. O Jet Bike Special. É exatamente esse minigame. Só que isoladamente para o Satellavill. BS The Legend of Zelda. Bom, agora quem é fã de Legend of Zelda vai curtir. BS The Legend of Zelda é um remake desse primeiro Zelda aqui. Mas, com gráficos e som em 16-bit. Além disso, o jogo tem várias coisas diferentes. Como, por exemplo, além do protagonista Link. Você poder jogar com seu personagem, Avatar, da interface do Satellavill. As Dungeons também não são exatamente as mesmas. Então, tem bastante novidade para conhecer. Esse é outro jogo que tinha música orquestrada durante a transmissão ao vivo. Agora, só dá para ouvir a música normal no Super Famicom mesmo. Mas, pelo menos, esse tem música, né? Que ficou até bem legalzinha, por sinal. E também foi traduzido por fãs. BS The Legend of Zelda. Ancient Stone Tablets. Agora, é Legend of Zelda Link to the Past que ganhou um remake para o Satellavill. Talvez, remake não seja o termo mais correto. Digamos que é igual, mas diferente. Deram uma maquiada no Link to the Past. Colocaram uma história nova e quebraram em 4 episódios. Para serem transmitidos para o Satellavill. Nesse jogo, não dá para jogar com o Link. Apenas com avatares do Satellavill. Mas, é um jogo que, se você é fã de Zelda, vale a pena conhecer. Também foi um dos jogos que mais deu trabalho para ser restaurado e serem jogados em emulador. Talvez, até conte uma história sobre isso. Como era em episódios, dificilmente tinha o jogo inteiro. Foi necessário fazer uma busca em diversos memory cards diferentes. Esse é mais um jogo que foi traduzido pelos fãs. Excite Bike Boom Boom Mario Battle Stadium. Esse é um remake do Excite Bike do Famicom em 16-bit. Mas, com personagens do mundo do Mario. Incluindo o próprio Mario, Luigi, Peach, Wario, Toad e toda essa galerinha arroz de festa. Kaizu Chojin Subman Zero. Esse é, talvez, o melhor jogo do Satellavill. Tanto é o caso que chegou a ganhar uma versão física em cartucho por um tempo limitado. Para não dizer que é um clone. Vou dizer que é um jogo que faz homenagem ao Mega Man. Seu personagem é um robôzinho azul. Tem um professor muito parecido com o Dr. Light. E é um jogo de plataforma side-scrolling. Bem bonito e divertido. Vale a pena conhecer. VS Mario Collection. É esse jogo aqui, o Mario All-Star. Só que quebrado em episódios para o Satellavill. Foram três episódios no total. Mas, até onde consegui, só sei que dois deles foram recuperados em cartões de memória. Parece que o primeiro se perdeu mesmo na história dos videogames. Seria legal ter o jogo completo. Mas, não é grande perda. Mesmo se tivesse completo, tem apenas uma parte das fases do Super Mario All-Star. Mas, quem sabe, um dia, esse primeiro episódio não aparece por aí em algum memory card. Não é mesmo? BS Mario USA. É a versão que no ocidente ficou chamada de Super Mario 2. Mas, aqui no Japão, é chamada de Super Mario USA. O Mario 2, mesmo, vocês sabem, né? Só saiu aqui no Japão para o Disk System. Para não falar que é exatamente o mesmo jogo, tem uma historinha nova. E também foi quebrado em episódios. Durante as fases, de vez em quando, aparece um rosto de um personagem enquadradinho. Que, quando o serviço estava ativo, narrava o que estava rolando na tela. Mas, claro, isso não funciona mais. Isso é, basicamente, o melhor que o Satellaview tinha a oferecer em termos de jogos. Mas, tem um monte de minigame do Mario, do Luigi, do Wario. Até o Mario Paint tem. Foi um serviço, no mínimo, curioso que a Nintendo ofereceu, não é mesmo? Enviar dados de jogos junto com o sinal via satélite. E de uma TV. É algo muito louco de se pensar. É bom lembrar que a internet não era popular como é hoje, naquela época. E quem teve a oportunidade de ter um Satellaview, viveu um momento único na história dos videogames domésticos. Era caro, meio chato de usar. E é verdade, tem um monte de cabo que eu tive que ligar. Vou mostrar para vocês isso. Cheio de limitações, mas funcionava e chegou a entregar bons jogos. O remake do primeiro Zelda ficou show demais. Não foi bem o plano de dominação mundial que a Nintendo quis, mas... Foi inovador, interessante. Coisa que só a Nintendo mesmo tem coragem de arriscar. Agora vou começar a mostrar o Satellaview em si para vocês. Primeiro, os manuais. Existem dois. Um da própria Nintendo e outro da operadora de TV por via satélite. Algo muito especial, já que esses itens, vocês estão ligados, né? É a primeira coisa que vai no lixo. Incrível esses itens ainda estarem salvos, né? A pessoa que era dona do Satellaview realmente está de parabéns. Vocês vão ver mais para frente que um tem uma capa vermelha e outro tem a capa branca. As informações dos dois manuais são bem similares. Algo mais relativo um ao videogame, né? Porque é da Nintendo. E outro com informações mais relativas a como ligar em vários tipos de mídia, em vários outros aparelhos. Foi graças a esse manual que eu consegui ligar o Satellaview, vou falar para vocês. Pois os dois têm os modos possíveis de se ligar na TV, no videogame, no receptor, no aparelho de TV a cabo e na energia. Creio que sem esses manuais ia ser bem mais difícil de eu conseguir ligar ele. Algo que me chamou muita atenção é que tem vários modos de se ligar a essa parafernália toda. E vários outros aparelhos que podem ser interligados ao Satellaview. Então, está aí mostrando, se vocês quiserem dar um pause para ver melhor esses manuais, está aí. Os dois manuais do Satellaview. O próximo item é a fonte do Satellaview. Outro item que muitas vezes não vem com o aparelho. Acredite, é muito difícil achar essa fonte também. E ele já vem personalizado, você vê que está escrito BS Satellaview. Esse é o receptor e seletor do Satellaview. Outro item bem difícil de estar junto com o aparelho. Eu já comprei outros dois Satellaview e sempre vinham somente o corpo do aparelho. Os demais itens nunca vinham. E esse item é bem interessante porque ele era incomodado. Então, muitas vezes, a pessoa devolvia isso para a WoW. Então, é mais difícil, ainda mais raro de se achar somente esse receptor. Agora, eu vou mostrar para vocês o cartucho BSX. É nele que entra o memory card que salva os jogos. E você pode ver que eram vendidos nas lojas o memory card já com alguns jogos nessa espécie de cartuchinho. Até o cartucho mesmo, ele era fabricado por outras empresas. Nesse caso, é da Hudson. Você vê o símbolo do Satellaview. Uma curiosidade é que esse cartucho é extremamente parecido com o Super Game Boy. O adaptador de Game Boy para o Super Nintendo. Com certeza, o formato foi baseado nele. Vou mostrar para vocês o Super Game Boy que eu tenho aqui. Para vocês poderem comparar. Inclusive, esse que eu tenho tem a caixa e todos os papéis também. Agora, vamos para o Satellaview em si. O Satellaview na parte interna tem uma outra entrada de expansão. Até vou abrir para vocês darem uma olhada. Na parte da frente, escrito Nintendo Satellaview. A luz de acesso e a luz de power. Na parte de trás, ele tem a entrada que vai no receptor. A entrada de energia. E a saída de energia também. Por esse conector que parece uma mini entrada de cartucho. Que entra o Super Famicom. Aí eu mostro o Super Famicom também. E mostra aquela entrada lá que a gente nunca sabia para que servia. Escrito externo. Eu não sabia no meu Super Nintendo. Aliás, ficou sem utilidade no Super Nintendo. Já que o Satellaview só foi lançado aqui no Japão. Mas você já sabe para que serve aquela entrada lá. No Super Famicom é a mesma. E ela encaixa direitinho no Satellaview. E fica um aparelho bem bonito. Dá até vontade mesmo de jogar sempre assim. Com o Satellaview embaixo. Porque dá uma imponência. Dá um jeito bem diferente. Além do mais, é um item bem raro de se achar. Principalmente porque ninguém mais tem. E quem tem não quer vender. Mesmo ele não tendo tanta utilidade nos dias atuais. Agora, vou mostrar uma gravação que eu fiz. Quando eu liguei o aparelho. E para vocês verem como foi difícil. Então, não se esquece também. Me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba Vitor e Sui. Que eu vou mostrar mais fotos do Satellaview com mais detalhes. E outras coisas extras do canal também. Beleza? Vamos lá então. Vamos lá. Mostrar para vocês. Aqui está o cartão BSX. Aqui está o Satellaview. Aqui está o receptor. Lógico que não temos o receptor, o aparelho. Mas nós vamos ligar aqui para ver. Se ele vai funcionar. Ligando. TV. Liguei. Você vê a luz do Satellaview aqui. Essa aqui é a luz de acesso. Não vai ter acesso, né? Porque, por motivos óbvios. Não existe mais. Aqui está a interface do Satellaview. Vamos apertar o Start. Você vê que aqui também o seletor do Satellaview está ligado. Foi lá para apertar o A. Apertar o A. Vamos escrever o nome aqui. Vou escrever Isui. E. Geralmente. Como tem dois. Eu estou vendo pela tela do. Da câmera aqui, né? E. E. Su. E. Pronto. Agora eu vou apertar Start. Aí já está aqui. Se eu vou querer um menino ou uma menina. Vou querer menino aqui. Vamos lá. Olha só aqui. A interface do Satellaview. Será que dá para entrar aqui? Não dá para entrar. Vamos naquele lá escrito News. Estou fazendo com uma mão só. Está complicado aqui. Também não dá para entrar. Aqui também não. Mas é interessante que ele ainda funciona. Lógico que tudo está offline. Todos os servidores. Mas como será que a gente consegue acessar os jogos? Porque aqui deve ter algum jogo nesse cartão de memória. Mas é demais. Algo. Com tanto tempo ainda estar funcionando desse jeito. Vou mostrar para vocês tudo aqui. Esse aqui é o cabo. Que está. Que é o meu computador. Vou mostrar para vocês. Ele está conectado aqui atrás. Essa tela Viu. E aqui. Ligado na TV. Está bagunça aqui. Mas vocês estão vendo. Essa tela Viu funcionando em 2019. E como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Você já conhecia essa tela Viu? E o que achou dele? E dos seus jogos? Me fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Eu sou o Isui. 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 Tchau.